Muito bom estar aqui com vocês, depois de três anos, a última Expert foi há três anos atrás, e a gente teve duas Experts que foram virtuais, que também foram legais, mas isso aqui é muito mais legal, né? E espero que vocês se divirtam nesses próximos dois dias. Mas, olha, a empresa mudou muito nesses três anos, né? Porque há três anos atrás eu era o CEO e a gente nem capital aberto tinha ainda na Bolsa, né? E se eu me perguntasse há três anos atrás se eu, em 2022, não seria o CEO, eu acho que eu não acreditaria nisso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente melhorou, e ter esse cara aqui do meu lado é extraordinário, ele veio fazendo um trabalho incrível com a gente, o fato de ser listado também fez a nossa companhia melhorar bastante, e a gente é muito otimista com o futuro, sem dúvida nenhuma. Mas você perguntou sobre o sentimento, né? Você começou a falar sobre isso e me veio algumas coisas na cabeça, né? Eu acho que na minha fase de garoto e quando eu comecei a XP, eu tive muitos fracassos na vida, né? Até os meus 20 e poucos anos de idade eu tive muito mais fracasso do que Vitória. Então, eu, meu pai é médico, né? Ele queria que eu fizesse medicina. Eu não fiz medicina. Aí, meu pai queria que eu fizesse... Eu queria ser tenista. Não fui um... Era um bom tenista, mas não seria um campeão, né? Aí, comecei a fazer faculdade. Aí, depois, fui demitido, né? Isso porque, umas semanas antes, meu pai tinha me dado um conselho, falou, Guilherme, fica tranquilo, porque bons executivos nunca são mandados embora, né? Então, aí, depois, comecei a fazer a minha empresa, né? Fui morar em Porto Alegre. Meu pai falou, olha, você tá maluco? Você vai montar uma empresa? E aí, eu comecei a montar a XP e a XP quase quebrou no começo, né? Então, acho que quando você vai vendo, depois de muitos anos que você... Que as coisas vão dando certo, né? E você vai aprendendo a administrar e você vai se juntando com gente boa e tal, dá um orgulho muito grande. Então, acho que o sentimento é esse. É de muito orgulho de você saber que, de certa forma, a empresa que você começou e isso ajuda a inspirar o Brasil, ajuda a fazer com que outros empreendedores também acreditem no país, que acreditem nos seus sonhos, e aí e aí e aí e aí e aí E aí